Paz a Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Indo para o meu trabalho agora, vamos se alegrar com hinos Para trazer paz para a nossa vida E no 252, exaltação a um Deus onipotente Domingo de muitas bênçãos Domingo de dia de reunião de jovens, dia de reunião de boa cidade Dia de batismo, dia de louvar a Deus Irreverentemente mandam ao Pai, Senhor e grande Deus Veneração ao Deus o de presente Reje ao céu O mundo que formou O seu olhar Não pode o ser vivente Se ocultar Pois Ele o criou Adoração ao Deus o desciente É um sublimo O pensamento seu Sábio, fiel E bom a todo crente Que pela fé Invoca O rei do céu Glória a Deus Só Deus é Deus na nossa vida Só Deus é digno de toda honra E todo louvor Servir a Deus é bom demais Bora de hinos para alegrar nossa alma Para alegrar nossa vida Ainda em no 2-6-0 Sou servo inútil Esse é bom hein O céu recute, ó Deus, deduz-nos, o sempre fraco e sinto, ó Deus. Vamos deixar os problemas de lado e vamos glorificar a Deus, porque sem Deus não somos nada. O céu recute, o céu recute, o céu recuto, ó Deus, deduz-nos, o sempre fraco e sinto, ó Deus, deduz-nos, o sempre fraco e sinto. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, glória a Deus. Bom domingo a todos! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23 na sua vida, irmão. Alegre-se em Deus. E no 3, 5, 7, face a face, obedece. Face a face, esse hino é bom, viu? Irmãos, é muito bom cantar a Deus em todo momento da nossa vida, no trabalho, onde você tiver condições de cantar, fazendo serviço em casa, a caminho do trabalho, ou voltando pra casa, deitado, sentado e em pé. Louvar a Deus é bom demais. Louvar a Deus é bom demais. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvar a Deus é bom demais. Jesus me levará. É isso aí, face a face eu verei, contemplarei Jesus, o meu reino, glória a Deus. Domingo de muitas bênçãos na nossa vida. E aí, você já orou a Deus hoje? Já agradeceu por esse dia maravilhoso, pela sua vida? Já pediu que ele viesse ao seu encontro e te ajudasse a resolver todos os problemas? Louve a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deus merece o nosso louvor. Quer ter alegria? Engrandeça o nome do Senhor. Vamos de hinos. Deus nos elegeu para si. Deus nos elegeu para si. Mais um belo hino aí pra vocês. Deus nos elegeu para si. Em Jesus confirmará a nossa salvação. Com poder, graça e luz. Salvo não será quem não combater, quem a caminhada esclarecer. Os virtuosos reinarão e com Deus viverão. Tem proteção, o povo do Senhor, proteção e vivaz. Seu fundamento é Cristo salvador, que lhe dá vida e paz. Por seu verdadeiro adorador, Deus o Criador tem profundo amor. O Criador tem profundo amor. Não cruze, não cruze os braços, mas também não vá com sede ao pote. Vá com calma, com cautela, pense antes de fazer, que tudo dará certo. Vá com calma, com cautela, pense antes de fazer, que tudo dará certo. Como não dará aos eleitos seus graça e poder de chegar aos céus. Vá com calma, com cautela, pense antes de fazer, que tudo dará certo. Vá com calma, com cautela, pense antes de fazer, que tudo dará certo. E no 375, haja paz desde os céus. Que haja paz na nossa vida. Que haja luz em nosso caminho. Que haja bênçãos e prosperidade na nossa vida. Que Deus seja conosco nesse domingo maravilhoso. Domingo de muita alegria na presença de Deus. Muita gratidão a Deus por tudo que ele nos proporcionou nesse dia de hoje. Uns vão trabalhar, outros vão descansar. Mas seja quem for trabalhar, quem for descansar. Não deixe de agradecer a Deus por esse dia que ele nos proporcionou. Olha só que dia bonito, irmãos. Domingo é o dia de levar as crianças para a reunião de jovens. Para recitarem os salmos. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Que mesmo depois de velho, jamais se desviará dele. As crianças aprendem. Para a vida toda. Fomos criança um dia, né? Quantas coisas que nós aprendemos com nossos pais. Que não se amalará Jesus veio em nossos sonhos Em Deus nossa crença fundada está Aguardamos glorioso por vir Haja paz Desde os céus Desde os céus Desde os céus Haja paz Haja paz sobre o povo de Deus Haja paz sobre aqueles que andam na luz Deus abençoar Deus abençoe você que está acompanhando esse vídeo Conta pra mim de qual cidade que você está nos acompanhando Escreva nos comentários Deixe uma saudação Deixe a sua marca aí Pra mim saber quem que acompanhou esse vídeo aqui A minha trajetória Para o meu trabalho O dia é tranquilo Por enquanto, né? Amanhã está tranquila O Senhor E aí E aí E aí Música É isso aí meus irmãos, vou ficando por aqui Orem a Deus por mim que eu faço o mesmo por vocês todos os dias Tá certo? Não deixe de sorrir Independente da situação, sorria sempre Vamos se alegrar na presença de Deus Um forte abraço, Deus te abençoe e a paz de Deus Bom domingo, fui!